Música Oi crianças, tudo bem? Se lembram da história da semana passada? Essa semana vamos continuar falando sobre Paulo E a história de hoje fala que Paulo, depois de se converter, saiu falando de Jesus para todas as pessoas Gente, Jesus está vivo! Eu preciso falar para todo mundo Aquela mulher ali Ei moça, Jesus está vivo, deixa eu falar para você As pessoas ficavam confusas Não sabiam se Paulo realmente havia se convertido ou se ainda queriam matar os cristãos Mas de uma coisa era certa Os judeus não gostaram nem um pouco dessa conversão O que? O que? Não, 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 não Não é possível Agora Paulo acredita em Jesus Ai meu Deus, isso não é bom, isso não é nada bom Já sei, tive uma ideia Por que não mandar matar Paulo? Porque se Paulo estiver morto, as pessoas não vão acreditar mais em Jesus Eu sou um gênio É isso, agora ele está morto Mas acontece que algumas pessoas que conheciam Paulo ficaram sabendo dessa história Ai meu Deus, o meu Deus está sozinho Isso não pode acontecer O que a gente faz? O novinho convertido estava entre nós aqui Agora todo mundo está caçando ele Paulo precisa sair da cidade Porque se não... Eu tive uma ideia, a gente tem que contar para ele Vamos contar para ele Vamos tentar fazer com que ele fuja Vamos chamar ele Cadê Paulo? Paulo, Paulo, Paulo Chega aí, Paulo Paulo, você não vai acreditar O que? Eu não vou acreditar O que aconteceu? Calma, calma Você não vai acreditar, Paulo Paulo, temos uma péssima notícia para te dar Mais uma péssima, péssima mesmo Pelo, conta logo Cara, eles estão te caçando para te matar Eu te matou Nossa, eu estou lascado então Eu esqueci a Paulo Mas agora, o que eu vou fazer então? Eu vou ter que sair da cidade, né? Eu vou ter que sair da cidade Mas, deixa eu te falar Os envolvos da cidade Está tudo cercado Eles vão te pegar Eles vão te pegar, Paulo O que eu vou fazer então? Se eu pular aquele muro lá, eu vou... Você tem duas opções Você morre por eles ter pegado Ou você morre por ter se esborrachado no chão Mas, eu preciso de ajuda Eu não vou conseguir subir o muro lá, entendeu? Eu vou cair Preciso de ajuda de vocês Pera, Paulo Calma, calma Tive uma ideia Vê se vocês concordam A gente pega um cesto bem grande Bem grande Isso, um cesto Um cesto Um cesto basquete? Não, um cesto Um cesto Cesto de lavar roupa, sabe? Aí eu caio dentro do cesto Aí continua Então, o que a gente vai fazer com esse cesto aí? É Ó, daí a gente coloca o cesto aqui Paulo, entra Você vai entrar aqui dentro Dudu Isso, dentro do cesto Daí cada um A gente amarra assim uma corda Três cordas Um pra cada Eu tenho a corda Joga lá do outro lado E daí a gente vai desoltando de pouquinho Pra você não se esborrachar lá Sim Do outro lado Vixe, mas perigoso demais isso aí É susto, é susto Mas você tem outra ideia? Tá bom Vou topar essa ideia aí Mas eu confio em vocês, viu? Não Ó, ó meu muque Ó, tenho força Eu não tenho muito não Confio em vocês Ela tem a ideia Ele tem a corda Eu tenho a força Vamos? Bora, Paulo Vai dar certo Ah, e não é que deu certo essa ideia do cesto? Paulo conseguiu fugir antes dos judeus conseguirem pegá-lo Ufa, que susto Paulo teve que confiar em Jesus para que pudesse ser livrado dos judeus Vamos para o versículo de hoje? Confie no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, 5 E é isso aí, crianças Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri